Bora galera, então estamos aqui na ansiedade, louco já para botar as coisas no carro, já separei aqui os materiais, hoje vai ter um dia irado ali em Ibiraquera, condição de vento nordeste está muito boa, o vento está com uma pressão muito boa, ele já está iniciando, já está começando, o vento aqui na lagoa e o melhor de tudo é que a gente vai ter boas condições de onda, o suel está na direção certa, então Ibiraquera funciona muito com o suel de sul, sudeste e com o vento nordeste, essa é a condição clássica da nossa região e hoje é um dia especial porque os astros se alinharam novamente, a gente vai pegar essa condição excelente, dia lindo de sol e agora eu já vou me levantar, botar as coisas no carro para a gente poder ir lá para a beira da praia, já começar todo esse dia maravilhoso, vocês vão acompanhando aí junto com a gente, bora lá! Eu separei aqui duas pranchas, deixei elas já na capa, mas vou mostrar aqui para vocês qual é a ideia das minhas pranchas, essa aqui é uma prancha de surf, ela é epóxi, então a minha ideia para essa prancha é pegar o primeiro horário do vento, quando o vento está bem fraco, aí a prancha tem mais flutuação, deixa um pouco por cima da água, a gente consegue fazer uma linha bem surf, então essa prancha serve para o primeiro horário, e depois quando o vento acelerar, o mar ficar um pouquinho mais quicado, um pouquinho mais forte, a questão do vento, eu já estou levando essa prancha aqui, que já está pronta com as quilhas, uma prancha mais fina, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais dura, para pegar a condição de vento mais forte, então eu já estou com o meu quiver separado e pronto para ir para a água, só alegria, vamos lá! Partiu? Vamos! Então, bora lá ver a condição, é o que a gente está mais esperando, fizemos todo o caminho aí, agora tentar encontrar o pote de ouro. Aí, estamos de cara com o paraíso. Olha aí, galera, que demais, solzão, o vento ainda, que a gente já pode observar, ele está começando a entrar, animal, a água está clara, boas ondas, como é que vai ser o dia? É só sorriso, né? Olha aí, galera! Obrigado por assistir.